Três pessoas foram assassinadas Mas nós tem raça, ia, ia, ia Favela interditada E as patrícia vem pra festa das concadas Jogando por quebrada Só quer sentar pra quem tem arma carregada Muito ferigoso pra quem joga o jogo do crime Nós é vitrine, camisa de time Já fui da linha, então não subestime Ia, 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 eu sei que o moleque passa Ia, 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 ia Se peixe o que faz, mas tem raça, ia, ia, ia